Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Tiga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Dus, tá? E hoje meu papo vai ser com os designers de jogos. E se você cria alguma coisa, qualquer tipo de coisa que você acabe expondo aí, inclusive criadores de conteúdo, eu acho que esse papo vale pra vocês também. Bom, então como vocês sabem, eu já falei em outros vídeos, eu tenho aí publicado o Crop Rotation, tenho aí que acabou o financiamento coletivo, né? Deve em breve tá chegando aí o Herói de São Vilano, tá? E, assim, tem o Enchanted Cubes, né? Que saiu aí como Print on Demand também, tá? Então, assim, eu queria comentar com você uma coisa que eu acho que tem muito a ver com quem faz qualquer tipo de trabalho e expõe. Porque a partir do momento que você pega o seu jogo e coloca pro mundo, né? Pessoas vão jogar ele e vão falar sobre ele. Tá? E aí, isso até assim, é lógico que a gente tem as críticas no momento que a gente tá fazendo o playtest no jogo, que a gente ainda pode mexer, tá ali do nosso lado. Digamos assim, tá num ambiente mais controlado, tá? É diferente de críticas que vão sair depois que o nosso jogo estiver aí no mundo, tá? Então, a gente vai ter muita gente falando do nosso jogo e a gente tem que saber lidar com isso, tanto com críticas positivas quanto com críticas negativas, tá? Eu, por vir de uma área acadêmica, tá? A primeira vez que eu submeti um artigo científico, tá? E aquele artigo não foi aceito e recebeu várias críticas, eu, a princípio, fiquei chateado, né? Porque eu tinha colocado esforço, amor naquilo ali que eu tava fazendo, naquilo que eu tinha escrito e aí uma pessoa foi e falou um monte, tá? E aí, na época, o meu orientador falou assim, não, mas pera aí, que essa crítica vai ajudar a gente a mandar isso de novo pra um outro lugar. E aí, lendo aquilo ali, eu percebi que aquilo ali me fez crescer, tá? É, como profissional ali, como pesquisador e, realmente, a gente conseguiu melhorar várias coisas baseadas naquelas críticas e, quando a gente mandou de novo, aquilo ali foi aceito. Então, assim, na minha profissão eu já tô acostumado a receber críticas, tá? E saber interpretar. Lógico que, por exemplo, quando a gente tá fazendo o playtest, a pessoa vira e fala assim, ah, isso aqui poderia mudar, tá? Ainda dá tempo da gente mexer. Mas depois que o jogo tá pronto, a gente só pode escutar e tentar levar aquilo como um aprendizado, tá? Então, assim, falando ali pros designers, tá? Assim, seria interessante você tentar não absorver essas críticas de forma negativa, né? Olha lá, pensa que a pessoa também, que às vezes escreveu um review ou gravou um vídeo, que ela pegou o seu jogo, estudou as regras, colocou ele na mesa, muitas vezes pra poder tá falando sobre ele, tá passando ali a opinião, tá? Eu não quero, por exemplo, que um canal ou um blog pegue um jogo meu e dê a sua opinião, é, é, é... Ah, não, vou dar uma opinião boa porque é meu amigo ou pra agradar. Não, eu quero que fale a opinião sincera. A gente coloca o jogo no mundo, a gente sabe que, por exemplo, o jogo às vezes vai agradar certas pessoas e, é, não vai agradar outras pessoas, né? O jogo em si, ele tem o seu público que vai tá, é, 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 consumindo aquele jogo. E às vezes pessoas que não eram aquele público podem acabar não gostando tanto, tá? Lógico, eu, eu, assim, pelo menos eu, eu tento esclarecer algumas questões que eu vejo, onde eu posso acrescentar, tá? Então, por exemplo, é, o, o heróis, né, mesmo saiu algum, algumas, é, alguns questionamentos a respeito da rejogabilidade dele, né? Eu procurei explicar, né, olha gente, então, tem rejogabilidade por esse ponto. A gente, porque o design dele foi feito pra ter essa rejogabilidade. Não é todo mundo que tem que enxergar, o cara que tá fazendo um review vai ter jogado o jogo, sei lá, duas ou três vezes, né? Então, às vezes ele não tem aquela noção da gente que fez um monte de playtest. Então, nesse caso, tá, eu acho que vale a pena você entrar lá e, lógico, respeitando a opinião e falar assim, Olha, então, sobre isso, ó, queria acrescentar isso, isso, isso. Quando é a opinião da pessoa, aí é opinião, você não tem, é, é, o que dizer, né? Você pode até falar, olha, ou tem outras pessoas que gostam disso por causa desse outra coisa, né? Eu, pelo menos, procuro tá sempre lendo os reviews, assistindo os vídeos, né? Sempre agradeço muito a todo mundo que investe o seu tempo para fazer um material sobre o meu jogo, tá? E a gente tem que saber aceitar aí as críticas positivas e negativas e, como tudo na vida, né? Não vai agradar todo mundo e a gente pode esperar que alguma coisa ou outra no jogo da gente pode não agradar tanto assim as pessoas. Certo? Então, é isso. O que vocês acham disso? Como é que vocês lidam com a crítica ao jogo de vocês? Certo? Ou, sei lá, se você é artista, a sua arte, se você faz conteúdo para o YouTube, às vezes, algum vídeo que você fez. Certo? Então, é isso aí. Deixa aí os seus comentários, eu acho uma discussão bem legal, tá? É uma coisa que faz parte de ser um designer, ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre a sua criação. Certo? Então, um abração, até o próximo vídeo.